A Comissão de Saúde se reuniu nesta quarta-feira e aprovou seis requerimentos para a realização de seminários, eventos e audiências públicas sobre diferentes temas na área da saúde. Entre os requerimentos aprovados, quatro são de autoria do presidente da comissão, o deputado Neudi Sareta, do PT. Dois deles aprovam a realização de seminários em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e a Escola do Legislativo. Que serão responsáveis pelo seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com ostomia, nas cidades de Criciúma, Lages, Mafra e Itajaí, em datas e horários a definir. E o seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com doenças raras, a ser realizado em Florianópolis no mês de agosto. Outro requerimento aprovado autoriza a audiência pública da Comissão de Saúde no mês de abril para debater e encaminhar as questões relacionadas ao Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho. A comissão também aprovou a reserva do auditório Antonieta de Barros para a Associação Brasileira de Enfermagem, para o dia 12 de maio de 2023, onde será realizada a palestra de abertura da 84ª Semana Brasileira de Enfermagem. Requerimentos importantes da participação da Comissão de Saúde em eventos em benefício da população catarinense. Nós vamos apoiar em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde a realização dos seminários de capacitação para quem trabalha com paciente com ostomia. Nós já nos anos anteriores também apoiamos esses seminários. Vamos apoiar novamente, aprovamos aqui esse requerimento. Também aprovamos o requerimento para um seminário específico para tratar sobre a questão de doenças raras, que também é importante. Também foram aprovados o requerimento de autoria do deputado Fernando Krelin, do MDB, que solicita o encaminhamento para a realização do 6º Congresso Catarinense do Aleitamento Materno, no mês de junho de 2023, no auditório da LESC. Por último, de autoria do deputado Lucas Neves, do Podemos, foi aprovada a realização de um seminário no município de Campos Novos, com o tema Autismo e perspectivas atuais nas diferentes intervenções. Aprovado, o evento deve ser realizado no dia 19 de maio deste ano.